O Homem e o Leão Um homem e um leão discutiam sobre qual deles eram mais fortes. Decidiram conferir ali mesmo. O homem levou o leão até uma sepultura, onde havia uma pintura do defunto matando um leão. O leão retrucou. O que você me mostrou foi pintado por um homem? Se eu soubesse pintar, retrataria um leão matando um homem. Não vamos mostrar nada, pois é melhor medirmos nossas forças uns contra o outro. Depois de matar o homem, o leão disse uma prova pintada não é suficiente. Ele agora descobriu que eu era mais forte. Moral da história, nem sempre é verdade o que está escrito em algum lugar. É necessário provar a verdade com atos.